De 2018 até 2022, ele já repassou mais de 2 bilhões para a Prefeitura. E vai colocar o dinheiro na Prefeitura para colocar o asfalto onde ele precisa. E eu, como vereadora, vou estar fazendo essas demandas, indicando. E as demandas, graças a Deus, têm sido atendidas. Eu acredito que você ainda vai fazer muito mais por Roraima. Ele fez, ele faz e a gente quer mais. E com o programa Asfalto na Cidade, nós estamos começando agora pelo Jardim das Copaíbas, Brigadeiro, Nova Vida, Nova Esperança, João de Barro e Pedra Pintada. Legenda Adriana Zanotto